Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Caso você procure este livro por aí, no original, ele pode vir a ter dois títulos diferentes, olha só. Ele pode ser conhecido como The Haunting, né, só a Assombração, ou então The Haunting of Hill House. Este é um livro publicado em 1959 e é bem comum, né, você ouvir por aí que a Shirley Jackson foi uma mulher à frente do seu tempo, escrevendo um livro que vai resvalar em diversos temas incomodativos para a sua época e tudo mais, mas se você parar pra pensar, diversas outras mulheres já estavam escrevendo livros bastante problemáticos, entre aspas, no finalzinho da década de 50 e aí você já considera como livros dos anos 60, enfim. Este aqui é um daqueles livros que a gente lê num dado momento esperando alguma coisa, o livro não entrega aquilo que você estava esperando e você fica assim, hum, que livro chato. Bem, foi isso que aconteceu comigo. Inclusive, foi isso que aconteceu comigo com um outro livro que eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Este livrinho aqui, ó, A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que também é conhecido por dois títulos, olha só. Esse livro também é conhecido como A Volta do Parafuso. Mas então, esses dois livros eu li mais ou menos na mesma época, eu li esses dois livros no original para o meu curso de inglês, né, no curso que eu fazia, a cada semestre você tinha que ler um livro, apresentar um semináriozinho, aquela coisa toda, e, né, tínhamos aí uma certa predileção por livros góticos, livros de terror e etc, não é mesmo? Pois então, e a mesma coisa aconteceu com esses dois livros. Eu achei os dois chatíssimos, né. Este livro aqui do Henry James eu acabei relendo quando eu comprei aquele livro Contos de Horror do Século XIX, porque esse texto está completinho também dentro daquele livro. Reli já por volta ali dos meus vinte e poucos anos, continuei achando o livro chatíssimo. Mas numa terceira leitura, para preparar um vídeo aqui pro canal, aí sim eu encontrei diversas coisas interessantíssimas aqui neste livro, né. Foi só eu debruçar um olharzinho diferente, entrar na leitura sem aquela expectativa de uh, é um livro de terror, vou me assustar a qualquer momento. Bom, vale dizer também que a adaptação para cinema deste livro, chamada Os Inocentes, com a Deborah Carr, é um baita de um filme incrível. Mas então, foi somente com a terceira leitura deste livro que eu entendi o que é que ele tem, e ele tem coisas incríveis. Bem, uma coisa semelhante aconteceu comigo, então, na minha releitura de Assombração na Casa da Colina. Esse livro aqui saiu em português recentemente, é um livro curto, ele tem ali menos de 250 páginas, a leitura é bem rápida também, apesar de que a autora aqui neste livro vai emular um romance, uma escrita, né, de romance vitoriano. Então, este livro aqui pode se encaixar naquela categoria de livro gótico, né, e sempre que eu me pego pensando ali nos romances góticos vitorianos, a primeira coisa que me vem à cabeça são as Irmãs Brontë. Então, você tem ali o Borro dos Ventos Vivantes, dependendo do olhar que você debruçar sobre Jane Eyre, aquele livro também vai ser um romance gótico. Dickens também tinha diversos contos góticos, você tinha o amigão dele, o Wilkie Collins, escrevendo algumas coisas ali desse tipo também, você tem o próprio Henry James, um americano, também escrevendo romances góticos, e enfim, este livro é bem parecido com aqueles. Então, se você pega este livro para ler, esperando um livro de terror à la Stephen King, esta leitura não vai te satisfazer, porque ela tem uma pegada mais, como é que vamos dizer, de uma criação de ambiente mais rebuscada. A grande graça desse livro não está na superfície dele, a gente já vai conversar sobre o enredo dele em um minutinho, mas então, o enredo é simples, mas é na camada logo abaixo desse enredo que você vai encontrar aquilo que realmente interessa nessa história. Bom, eu provavelmente fiz aí uma leitura diferente da maioria das pessoas que encontraram aqui um livro assustador, de terror, de casa amassombrada, de fantasma e etc. E gente, o que eu encontrei aqui foi um livro interessantíssimo sobre suicídio. Esse livro inteiro é o preparo do suicídio da protagonista. E é melhor eu já dar o alerta de spoiler logo no começo desse vídeo, porque sim, eu vou comentar algumas coisas a respeito dessa história que provavelmente você aí que não leu e que tem aversão a spoilers pode não querer saber, certo? Então, guarde esse vídeo para ver depois da leitura do livro caso você tenha interesse em ler esse livro em algum momento da sua vida. Ou, se você não liga para spoilers, de repente eu posso até levantar aqui algumas bolas que vai direcionar o seu olhar quando você estiver fazendo a sua leitura. Você pode prestar atenção a esses detalhes que eu vou levantar aqui nesse vídeo, tanto para ver se você vai realmente encontrar isso na leitura, como para dizer assim, não, Tatiana está enganada, esse livro não tem nada disso, e é isso, certo? Então, essa é uma resenha que contém spoilers. Pois muito bem, vamos lá. Na minha cabeça, esse vídeo não vai demorar muito, mas, né, nunca se sabe, ele pode ter mais de 20 minutos, certo? Bom, vamos ao enredo do livro. Como eu disse para vocês, é um enredo muito simples, e é o enredo clássico de livros sobre casa mal-assombrada, livro e filme, certo? Acho que eu posso começar dizendo para vocês que o meu filme e livro preferidos nessa temática é aquela história do Richard Matheson chamada A Casa da Noite Eterna, ou simplesmente em inglês, Hell House. Qualquer semelhança com o título deste livro não é mera coincidência. A impressão que eu tive ao ler o Hell House nessa mesma época aqui, depois de ter lido o livro da Shirley Jackson, é a de que o Richard Matheson olhou para este livro aqui da Shirley Jackson e disse assim, Vou fazer melhor. E fez! Não adianta, eu gosto muito mais daquele. Aquele é um livro bem mais satisfatório no que tange fantasmas, casa mal-assombrada, sustos e etc. Inclusive, o filme dos anos 70 que foi feito em cima daquela história também me agrada bem mais. Nós já tivemos um vídeo sobre esse livro aqui no canal, mas ele foi retirado gentilmente pelo YouTube, não é mesmo? Nós usamos ali algumas ceninhas do filme e a Warner não gosta nem um pouco que a gente use cenas deles, mas tudo bem. Mais pra frente eu refaço aquele vídeo. Mas então, essa aqui provavelmente pode ser considerada a história clássica de casa mal-assombrada em que você tem ali, então, um homem de ciências, não é mesmo? Se é que você pode considerar isso ciência, se eu não me engano, para a psicologia é uma pseudociência, certo? Mas então, você tem esse doutor querendo muito investigar casas mal-assombradas. Um belo dia, ele se depara com esta casa, a casa da colina, entra em contato com diversas histórias escabrosas a respeito dessa casa e tudo mais, ele entra em contato com os donos dessa casa, contando, explicando direitinho a pesquisa que ele está fazendo, ele quer comprovar fenômenos paranormais e tudo mais, e as pessoas acabam aceitando que ele use a casa ali para fazer suas pesquisas. E o que ele quer fazer é convidar pessoas com poderes paranormais, digamos assim, para passarem ali algumas noites naquela casa e verificar se alguma coisa vai acontecer, se ele vai conseguir ali um registro, né, de alguma coisa paranormal acontecendo por ali, certo? Muito bem, ele consegue o aval dos donos da casa com uma condição. Uma das pessoas que vai participar dessa pesquisa tem de ser o herdeiro da casa, que é um rapaz chamado Luke. Esse rapaz é um bom vivã, é um malucão, ele é assim, não quer nada com nada da vida, ele está só esperando a herança, né, cair no colo dele, ele vai vender aquela casa, vai torrar o dinheiro, enfim, esse é o Luke. Então tá, uma das pessoas já foi escolhida. Como é que ele vai escolher as outras pessoas? Bem, ele vai procurar pessoas que já tiveram algum tipo de registro sobre suas atividades paranormais, então, uma notinha de jornal aqui, alguma coisa ali, enfim, ele vai escrever cartas para essas pessoas, convidando para essa empreitada. E veja bem, apenas duas pessoas vão responder as suas cartas, né, são duas moças da mesma faixa etária e tudo mais. Uma delas é uma moça chamada Theodora, ela é uma artista, se eu não me engano, ela é uma atriz, enfim, uma coisa meio decadente, mas ela é ali uma figura da classe média alta, que já teve ali também seus momentos de paranormalidade, não é mesmo? Então ela aceita esse convite, vai até a casa. A outra moça é a Eleanor. Eleanor é a protagonista do livro, se você desconsiderar a casa como protagonista, porque sim, a casa aqui neste livro vive. Ela é um grande personagem aqui dentro. Sabe outro livro escrito também em 1959, cuja casa é o personagem principal da história? Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Você vê mais um livro que toca em diversos assuntos incomodativos na sociedade, não é mesmo? Também foi publicado no mesmo ano, aqui no Brasil, olha só. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu leio, mais eu percebo que essa coisa de que livros subversivos não eram publicados, vai caindo por terra, né? Enfim. Mas tudo bem, voltando ali a Eleanor, a personagem humana principal aqui dessa história, é o seguinte, ela é uma moça que vive uma vidinha muito medíocre. Então veja bem, na infância, ela vivia lá com a irmã mais velha e com a mãe, e algumas coisas muito estranhas aconteciam na casa delas. Como, por exemplo, chuva de pedras. Mas assim, só na casa delas. O restante do bairro não acontecia nada. E essas duas meninas se sentiam culpadas por essas chuvas de pedras, né? Isso é só um exemplo. Outras coisas paranormais aconteciam ali ao redor dessas garotas. Elas não sabiam com quem aquilo estava acontecendo, certo? Olha que interessante. O nome dessa irmã da Eleanor é Carrie. E aqui na contracapa do livro nós temos um blurb do Stephen King. Olha só. A história de casa mal-assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. Já li e usei em Carrie, né? Mas então, algumas coisas estranhas aconteciam na casa dessas meninas. Essa irmã mais velha cresce, se casa, ela continua cuidando da mãe. E a Eleanor se sente muito culpada pela morte da mãe. A mãe já estava muito doente, acamada, aquela coisa toda. E numa determinada noite, a Eleanor muito cansada acaba caindo no sono. Enquanto ela estava dormindo, a mãe passa mal e morre. Quando ela acorda, a mãe está morta e ela acha que a mãe morreu por culpa dela. Então ela carrega esta culpa, certo? Ela tem essa coisa da paranormalidade, né? Mais pra frente a gente vai vendo que algumas coisas continuam acontecendo só com ela e com a irmã, não. Portanto, o foco é a própria Eleanor, certo? Ela vive ali uma vidinha meio fracassada, né? Então, ela tem ali uns subempregos, ela mora no porão da casa dessa irmã. E é isso. Nada acontece na vida dela até ela receber a carta do doutor ali, né? Que está convocando pessoas pra passarem uma temporada na casa da colina. Então, veja bem, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do livro, a abertura mesmo do livro, que é bem interessante. Olha só. Já está tudo aqui. Eu, inclusive, recomendo fortemente que ao término da sua leitura, você leia novamente essa primeira página do livro. Veja bem. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Vou repetir. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Se você ainda não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, ouça novamente. Continuando. Até cotovias e gafanhotos, supõe alguns, sonham. A casa da colina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição. Assoalhos estavam firmes e portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da casa da colina. E o que entrasse ali entrava sozinho. Então veja bem, a casa era desprovida de sanidade. Como era uma casa meio abandonada, a família não morava lá, as únicas pessoas que entram nessa casa de vez em quando são os caseiros, que moram numa casinha à parte ali, enfim. E eles só entram enquanto a luz do sol. À noite eles vão embora, não querem nem saber o que está acontecendo lá dentro. Então retomando, a casa é desprovida de sanidade, aprisionando as trevas em seu interior, ou seja, a casa vive fechada, ninguém mora lá. E estava desse jeito havia 80 anos, então já havia 80 anos, oito décadas que ninguém morava lá dentro, certo? Mas olha a continuação, veja se isso aqui não é a descrição de uma casa comum. Lá dentro as paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição, assoalhos estavam firmes e portas estavam sensatamente fechadas. Se você larga portas abertas, bate ali uma ventaniazinha, enfim, aquelas portas ficam batendo o dia inteiro, certo? Pois então, sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da casa da colina. Você tem o silêncio se escorando, mas você sabe que casa, quem mora em casa sabe disso, casa faz barulho. Se você tem partes da sua casa de madeira, você sabe que madeira estala, né? Se você tiver um guarda-roupa de madeira maciça, vai estalar. O encanamento faz barulho, então assim, casas fazem barulhos. Você tem as partes de metal que se dilatam também com calor, enfim, tudo isso estala, tudo isso faz barulho. E ela encerra esse trechinho com isso aqui, ó. E o que entrasse ali entrava sozinho. Afinal de contas, relembro a vocês, é uma casa que está abandonada, somente os caseiros entram lá, certo? E é isso, mas como eu tinha dito a vocês, existem diversas histórias tenebrosas a respeito dessa casa da colina, né? Aparições e, enfim, a casa aparentemente se move, as paredes se retraem, os cômodos são esquisitos, enfim, é uma casa que está na penumbra. É uma casa muito grande e o máximo que você tem ali diariamente é um ou dois caseiros entrando e saindo ali só para dar uma limpadinha. Nesse momento em que nós acompanhamos essa história, você tem, então, o doutor que está fazendo a pesquisa, o herdeiro da casa participando também dessa pesquisa e duas moças paranormais ali para ajudarem nessa pesquisa, certo? Inclusive, quem chega primeiro aqui a essa casa na data combinada são essas duas moças. Então, primeiro, a Eleanor chega sozinha, só relembrando, a Eleanor é aquela moça da vidinha medíocre que vive lá no porão da casa da irmã e tudo mais. mas ela aposta todas as fichas dela nessa ida à casa da colina, nesse convite que ela recebeu. Então, ela está se sentindo importante pela primeira vez na vida. Ela, inclusive, faz uma coisa impensada para ela que é roubar o carro da irmã para ir até a casa da colina. Antes de chegar lá, ela dá uma paradinha ali na cidade mesmo, porque a casa fica afastada para pegar as direções, para saber direitinho o caminho que ela precisa fazer e tudo mais. Então, ela vai encontrar alguns personagens no meio do caminho que quando ela diz olha, eu estou indo para a casa da colina, essas pessoas vão dizer olha, não faça isso. Essas pessoas tentam alertá-la de que não é o apoio dela continuar essa viagem. Ela deveria voltar. Então, você vai vendo que a casa é conhecida de todos, não só das pessoas que estão envolvidas com essas pesquisas parapsicológicas. Mesmo assim, ela vai, chega até lá, enfim, ela tem ali aquela impressão da casa. A casa, aparentemente, conversa com ela, então você tem um negocinho de esquizofrenia rolando também. Dali a pouco chega a Theodora e elas vão meio que criar uma certa amizade, mas veja bem. A Theodora é uma pessoa extrovertida, é aquele tipo de pessoa que faz amizades instantaneamente. Então, ela abraça a Eleanor, mas no sentido assim de olha, nós vamos passar uma semana aqui, é melhor a gente se dar bem, né? E a Eleanor vai se sentir abraçada como ela nunca se sentiu abraçada, veja bem. Ela passa a desenvolver ali uma relação de dependência da Theodora. E aos poucos aqui nessa história nós vamos ver ali se desenvolvendo um certo interesse amoroso por parte da Eleanor. A Theodora só está sendo legal, mas a Eleanor começa a criar mil coisas na cabeça, ela inclusive vai se autoconvidar para ir morar com a Theodora. Ela simplesmente comunica a Theodora vai dizer assim, ah, então, quando a gente sair daqui eu vou com você para a sua casa. E isso começa a assustar não só a Theodora, mas os demais habitantes ali daquela casa naquele momento. As pessoas começam a olhar para Eleanor e pensar assim, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo com essa moça. Então, assim, tudo o que acontece, todas as manifestações paranormais que passam a acontecer aqui nesta casa, elas acontecem de um jeito muito esquisito. Aparentemente está tudo acontecendo para a Theodora. Então, sei lá, a porta do quarto da Theodora vai bater, a cama dela vai mexer, enfim, e quem vai resolver esses engrolhos é a Leonor. Então, chegou um momento aqui na leitura em que eu comecei a desconfiar demais dela. Para mim, ela estava causando tudo aquilo simplesmente para se sair como protetora da Theodora e não dar outra. Tem um momento ali, inclusive, que todas as roupas da Theodora somem. Então, algum espírito zombeteiro roubou ali as roupas da Theodora, aquela coisa toda. Então, a Eleanor precisa emprestar roupas para ela. Olha só, para a amiga. Só que mais para frente, vão descobrir as roupas da Leonor escondidinhas lá num cantinho, entendeu? Então... Mas, a meu ver, mesmo nesta releitura, o grande problema deste livro está nessa personagem principal. Ela é muito chata. Você até começa a leitura do livro com uma certa empatia por ela, mas aos poucos você vai vendo que ela vai se sentindo tão importante dentro daquela situação. Porque, afinal de contas, a casa está provocando aqueles fenômenos ao redor dela. Ela é a figura importante. Chega um momento em que o nome dela aparece escrito numa parede. Aliás, o que aparece escrito na parede não é só o nome dela. É... Eleanor venha para casa. Uma coisa assim, entendeu? É como se a casa estivesse convidando a Eleanor a morar ali. Só que, veja bem, a casa não é dela. Mas chega um momento em que ela passa a agir como se a casa fosse dela. Afinal de contas, a casa a chamou para estar ali, entendeu? Ela vai se dando essa autoimportância ao mesmo tempo em que ela está se preparando para o suicídio. Só lembrando que ali estão todas as fichas dela. Esse é o grande momento. É o momento alto da vida dela. Ela foi convidada. A casa está dizendo que ela é a proprietária por direito da casa. Pela primeira vez na vida ela está num ambiente em que todos estão preocupados com ela. Dentre as manifestações sobrenaturais da casa você tem uma lá importante pra caramba cujo nome dela aparece escrito numa parede. Então, assim, ela é a figura central ali da coisa toda. Mas os demais estão olhando pra ela e estão dizendo assim, cara, a casa está fazendo mal pra ela. Chega um momento aqui na história em que a esposa do doutor vai até lá também. Ela acaba levando o Arthur que é ali um ajudante dela, enfim. Essa esposa do doutor é uma médium também e ela trabalha ali com um objeto que é meio que uma tábua de origem, enfim, aquela tábua nunca deu errado, enfim. Ela acaba aparecendo ali naquela casa meio que pra dizer o que é que todos eles estão fazendo de errado e pra ajudar a verificar quais são ali os fenômenos da casa. Só que quando ela chega ela percebe na hora que tem alguma coisa errada com aquela moça. E depois de uma certa deliberação ali dentre todos eles menos a Eleanor, eles chegam à conclusão de que ela precisa voltar pra casa. Eles não vão conseguir continuar trabalhando ali com ela por perto, a casa está afetando a Eleanor, ela pode colocar a própria vida em risco, a dos demais, então ela precisa ir embora. E quando eles comunicam isso pra ela, ela fica abismada. Então ela passa por aqueles momentos de perda, sabe? Negação, barganha, não sei o que lá, até chegar um momento que ela diz assim, não, tudo bem, eu tô indo embora. Mas isso depois de implorar pra continuar lá e tudo mais. E aí o que ela faz é o seguinte, ela pega o carro e vai dirigindo em direção a uma árvore que tem ali no jardim. E este livro aqui, apesar de ter um narrador em terceira pessoa, é aquele tipo de narrador que acompanha a figura principal da história. Então a história toda é contada do ponto de vista da Eleanor. Então a gente vai acompanhando esses últimos momentos dela. Então ela tá lá naquele carro acelerando em direção à árvore e pensando, ué, mas eles não vão me parar? E não, ninguém consegue pará-la. Então ela acaba acelerando e batendo realmente naquela árvore e acaba morrendo ali mesmo em Hill House, né? Então é como se ela tivesse conseguido um dos objetivos dela, né? Que é ficar naquela casa da pior forma possível, mas é aquilo. A gente vai percebendo aqui ao longo da leitura desse livro que ela é uma pessoa muito melancólica. Pra ela, a vidinha dela não vale nada. Então ela começa a inventar histórias. Ela conta pra Teodora, por exemplo, que ela tem o próprio apartamento, ela tem um gato, ela tem... Enfim. Ela inventa diversas histórias sobre si mesma, mas ao mesmo tempo ela aponta o dedo pro Luke, o herdeiro da casa, que é um rapaz que também inventa várias histórias, mas são aquelas histórias que ele inventa e fica na cara que ele tá mentindo. Então tem um momento aqui que ele vai dizer que ele é um pugilista, ele é um rapaz todo magrinho, enfim. Ele é mais um fanfarrão mesmo. E tem um outro momento interessante aqui no livro que é o seguinte, enquanto ela tá ali num daqueles momentos de transe, né? A casa está falando comigo. A casa convence a subir uma escada em espiral, uma escada bem longa, enfim. E aí no topo você tem ali a abertura de um alçapão. Então ela se pega subindo naquela escada, é uma escada condenada, aquilo tá balançando pra caramba, fazendo um barulho horroroso, todo mundo acorda e fica lá embaixo olhando o que essa maluca tá fazendo em cima. E aí você tem o próprio Luke subindo a escada e salvando a Eleanor da besteira que ela ia fazer ali, enfim. Então veja bem, ele é o herdeiro da casa, ele é o representante da casa. É como se a própria casa estivesse puxando a Eleanor pra realidade, veja bem. Mesmo porque se ela sobrevivesse a subida, né, dessa escada, ela chegaria lá em cima e o máximo que ela poderia fazer é o quê? Subir ao telhado e de lá a única coisa que ela poderia fazer é o quê? Se jogar lá de cima. Então tudo que ela tenta fazer ali dentro daquela casa acaba dando errado. Então ela tenta chamar a atenção da Theodora, ela tenta se aproximar amorosamente da Theodora e não dá certo. Ela tenta ser ali o centro das atenções, ela até consegue, mas da pior forma possível ninguém aguenta mais os xiliques que ela dá dentro daquela casa. E ela vai ser expulsa, ela sabe que se ela voltar pra casa dela, né, pra casa da irmã, com o carro roubado, ela vai no mínimo precisar ouvir várias dessa irmã. E ela não quer isso de jeito nenhum porque isso é um retrocesso, o que sobra pra ela? Acabar com a própria vida. E é isso. Ó, nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. A casa é uma casa simples como todas as outras. Feita de tijolos, madeira, pedras, não é nada mais real do que isso. Então quem entra nessa casa sozinho vai criar a história que bem entender pra continuar lá dentro. Então, eu entendi essa história mais ou menos como aquelas situações em que, sei lá, eu nunca me esqueço de uma amiga minha que foi pro Canadá e arrumou um emprego lá como bartender. Era, pensa assim, na pessoa mais improvável de se tornar um bartender. Pois é, essa é a minha amiga. Então, ela conta essa história de que ela chegou lá, então ela tinha ali as receitinhas dos drinks e tudo mais e aí ela foi fazer um drink, naquela correria, né, foi fazer um drink ali que uma pessoa pediu e esqueceu de colocar a vodka. O que ela entregou pra pessoa era praticamente um suco, mas ela viu a pessoa agindo como se ela tivesse tomado uma bebida com alto teor alcoólico. Então, essa sugestão do ambiente faz com que as pessoas achem que coisas estranhas estão acontecendo com elas por causa daquilo. Então, quando você ouve mil histórias a respeito de uma casa mal-assombrada e entra lá, a primeira coisa que você vai fazer é começar a prestar atenção nos barulhinhos, nas vozes, nos sussurros, no bater de portas, você vai achar que a casa está mal-assombrada mesmo. Essa casa é desprovida de sanidade porque ela é uma casa. Ponto final. Mas as histórias são tão mirabolantes que essas pessoas chegam até lá esperando por aquilo. Você já deve ter se visto também naquela situação em que está todo mundo junto, assim, aí um começa a contar uma historinha de fantasma, aí o outro vai contar alguma coisa que aconteceu com a mãe dele, de repente está todo mundo ali compartilhando historinhas de fantasmas, mas geralmente tem uma pessoa ali no meio que está só ouvindo e pensando assim, cara, eu não tenho uma história dessa para contar também. Também queria ter, entendeu? Então essa aqui acaba sendo também uma história sobre o poder de sugestão. E aí você coloca dentro de uma situação dessa uma pessoa deprimida, como é o caso da Eleanor, dá no que dá. Essa história já foi adaptada para o cinema duas vezes, inclusive, não sei se eu já comentei isso com vocês, uma vez em 63, num filme em preto e branco, um filme bem fiel ao livro, uma história bem lenta também, e depois nós tivemos também uma outra versão em 1999, mas é um outro filme péssimo. Eu sinceramente não recomendo essas adaptações para o cinema, a não ser que você tenha ficado curioso e aí é por sua conta e risco. Mas no ano passado, se eu não me engano, saiu uma adaptação para a televisão, uma minissérie que saiu na verdade pela Netflix, chamada A Maldição da Casa da Colina. E essa é uma série bem interessante, que vai mostrar ali, na verdade, uma família que teria alugado aquela casa, aparentemente muitos anos depois dos acontecidos aqui dentro deste livro. Pois muito bem, este aqui é um livro sobre suicídio. Se você fizer essa leitura do comecinho ao fim prestando atenção nesses indícios, você vai ver que eu não estou tão errada assim. E eu fiquei com a impressão de que a série de televisão é uma série sobre depressão. É uma série sobre como aquela mãe deprimida acabou afetando toda aquela família. Não sei se vocês já viram meu vídeo sobre O Demônio do Meio Dia, que é um livro do Andrew Solomon sobre depressão. E lá ele conta uma história então de dois pais, o pai e a mãe, que não contaram um para o outro que tem depressão. Os dois agendaram horários para conversar com o Andrew Solomon sobre depressão em horários diferentes, aliás, e nenhum dos dois contou para o outro que estaria conversando com ele. E você tem uma situação dessa, né? Você tem o pai e a mãe deprimidos, mas um não contou para o outro e você acha que eles contaram para os filhos? Então, assim, existe aí um grande perigo para a família você ser deprimido e não compartilhar essa informação com os demais. E essa série da Netflix é isso mesmo. Você só vai entendendo isso conforme a história vai rolando, preste bastante atenção no personagem da mãe e quando vai chegando ali nos últimos episódios, você fala, é isso. Então, no fim das contas, agora sim, eu acho este aqui um baita livro interessante. É um livro cheio de referências literárias. Você tem ali Shakespeare, você tem Oscar Wilde, eles vão mencionar aqui o Fantasma de Canterville, que é, na verdade, uma comédia, né? Se vocês nunca leram Fantasma de Canterville do Oscar Wilde, por favor, leiam. É uma história de fantasma, mas é um fantasma absolutamente incapaz, ele não consegue assustar ninguém. E ela não coloca isso aqui à toa. É um texto muito interessante. Se você, como eu, já leu essa história esperando sustinhos e terror e etc e não encontrou isso aqui, sinal de que este livro não está aqui para isso. Ele tem outro propósito. É a discussão do suicídio. Estou avisando vocês. Então é isso. Vou ficando por aqui. Já vi que o vídeo ficou enorme, né? Para quem achou que ia fazer um vídeo de menos de 10 minutos sobre a Casa da Colina. Mas tudo bem. me contem aí nos comentários o que foi que vocês acharam da leitura desse livro. Eu sei que vários de vocês já leu, então compartilhem aí com a gente suas ideias. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. I believe you. Pipes. The hot water pipes. They're old. They can bang, jump in the walls. It's over now, right? It's over. The hot water pipes. Tchau.